Olá internautas que acompanham o canal da Metsul no YouTube, eu sou a meteorologista Estel Cis, eu quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar o teu relato, teu comentário para a gente. Aqui na capa de Metsul.com, entre os muitos destaques com previsão do tempo, clima, alertas meteorológicos, informações interessantes daquele vulcão lá em La Palma, que já é o mais longo, a erupção mais longa desde 1648, todos os detalhes você confere em Metsul.com. Aqui é aquele espaço, você quer saber os dados da previsão para a sua cidade, é só digitar o nome do seu município e todas as informações estão ali à sua disposição. Acompanhe também nosso monitoramento de raios e de estações meteorológicas, não precisa ser assinante. E aqui, laudos, você precisa de um laudo, preenche o formulário e a Metsul entra em contato com você. Te convido também para ser assinante de Metsul e ter acesso aos principais modelos atmosféricos do mundo todo, tem previsão de hora em hora, tem alertas aí de chuva, granizo, geada, vendaval, tudo você encontra por aqui. Vamos então atualizar os dados, as informações da previsão deste ciclone extra-tropical que vai se formar entre quinta e sexta-feira e vai impactar o tempo em boa parte aí do sul, em grande parte do sul do Brasil. Começando aqui pela previsão, quando o ciclone estiver configurado no oceano, aqui no dia 26, por volta do meio-dia, a pressão em seu centro pode cair para 994 milibares, isso é um ciclone intenso, baixando de mil já começa a ter características mais intensas, lembrando que ciclones extra-tropicais são comuns no Atlântico Sul, praticamente toda semana um ciclone se forma, só que a gente só menciona na previsão do tempo, quando este ciclone está muito próximo da costa e tem um impacto direto na condição de chuva ou de vento, como é o caso agora. Os ciclones são gerados pelo grande contraste térmico, nós temos muito calor na tarde desta quarta-feira, antecipando a chegada dessa chuva associada ao ciclone e no final de semana tem refresco. Então esse grande contraste térmico vai propiciar a formação deste ciclone extra-tropical, lembrando que o ciclone é uma área de menor pressão atmosférica, com vento que no seu entorno gira no sentido dos ponteiros do relógio. O ciclone, a formação dele tem início, que a gente chama de aprofundamento da pressão atmosférica, a queda na pressão atmosférica, ela tem início no centro-norte da Argentina e vai, na medida em que vai se intensificando essa queda na pressão atmosférica, esse sistema vai avançando aqui entre o norte da Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, até se configurar de fato aqui no Oceano Atlântico Sul como um ciclone extra-tropical. Então a pressão começa a cair já no final desta quarta-feira, ao longo da quinta, e configurando de fato na sexta-feira o ciclone extra-tropical aqui na costa do Rio Grande do Sul, a sudeste do Rio Grande do Sul. Em termos de chuva, vamos falar aqui, começar pela chuva. O processo de formação do ciclone vai dar origem a linhas de instabilidade, que são realmente, como o próprio nome diz, é uma linha de tempestades, de chuva, que começa aqui, coloquei aqui já no turno da manhã, por volta das 8 horas da manhã, horário local de Brasília, começando aqui pela fronteira oeste e depois avançando, vejo como uma linha mesmo, em direção ao centro do estado, aqui já por volta das 15 horas, horário de Brasília. Então começa lá de manhã cedo, na quinta-feira pela manhã e vai avançando, se deslocando em formato de linha. Isso aqui é o campo de refletividade no modelo WRF, de alta resolução, que você tem acesso na parte de assinantes de medsul.com. E o que a gente vê nesse campo de refletividade? Como é que vai ser o comportamento da intensidade da chuva? A gente vê vários núcleos de forte intensidade e alguns núcleos com indicativo de queda de granizo. geralmente o avanço rápido dessas linhas de instabilidade trazem risco de vendavais, com rajadas aí ao redor de 80 km por hora, risco de chuva torrencial a forte, concentrada ali em poucas horas em alguns municípios, granizo e muitos raios. Então ao longo da quinta-feira, já desde cedo, a gente vai observar nas imagens de radar, nas imagens de satélite, esse alinhamento de tempestades cruzando o Rio Grande do Sul. Teremos aqui, vou voltar na imagem, aos amigos lá do Uruguai, começa a instabilidade já no final da quarta, início da quinta-feira aqui no Uruguai, depois vai se deslocando pelo Rio Grande do Sul. E aqui, atenção, Santa Catarina e Paraná no dia 25, já por volta das 20 horas, nós teremos a instabilidade, então, alcançando a metade oeste de Santa Catarina e interior do Paraná, também com alerta para fortes temporais por lá. Avançando um pouco mais para o dia 26, final do dia 25, início do dia 26 da madrugada, já pegando aqui parte leste de Santa Catarina e também outras áreas do estado do Paraná. Então entre quinta e sexta-feira, a formação do ciclone vai fazer uma linha de instabilidade cruzar o sul do Brasil, levando chuva e alto risco de temporais, com raios, com vendavais isolados, os índices de instabilidade estão muito altos, então realmente indica o potencial para tempo severo, não é só a chuva, preocupa muito a questão do vento localizado, daquelas tempestades com vento, potencial de downburst, então tem que ficar atento aí aos alertas de curto prazo. E mostrando que então o campo de vento, eu peguei o vento a 10 metros de altura, mas o campo de vento não é muito fácil de visualização, mas eu coloquei aqui como exemplo, aqui a previsão para o dia 25 às 15 horas, a gente vê núcleos aqui de rajadas acima de 80 km por hora. Então associado ao avanço daquela linha de instabilidade, nós teremos aí rajadas de vento acima de 80 km por hora. Coloquei aqui o campo de vento a 850 milibar, significa 1.500 metros de altura, para a gente ver mais ou menos como é que é a trajetória do vento associada ao processo de formação do ciclone. Aqui no dia 25 por volta do meio dia, aquilo que eu falei já no vídeo anterior, o jato, aquela corrente de vento nos baixos livres da atmosfera, transportando o ar quente, úmido e instável, que vai provocando aí esse aprofundamento, essa queda na pressão atmosférica aqui no dia 25. E depois com o ciclone já começando a se configurar aqui na madrugada, no início da madrugada do dia 26, a gente consegue ver exatamente essa trajetória do vento em torno aqui do sistema de baixa pressão atmosférica e mais adiante aqui a gente consegue ver o campo de chuva. Então esse é o processo, começa aqui por esse jato de baixos níveis e depois a gente vê toda essa trajetória do vento associado à queda ao centro de baixa pressão atmosférica que vai da origem ao ciclone extra-tropical no oceano. Chuva também é importante, chuva é necessária e é muito esperada pelos produtores rurais nessa fase de plantio. Então aqui o modelo WRF, ele coloca no acumulado de 72 horas até o dia 27 a 0, a gente consegue ver um comportamento bem irregular da chuva, os maiores acumulados na metade oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, parte do sul e oeste do Paraná. Volumes entre 50 e 75 milímetros nessas regiões aqui em vermelho. Aqui o oeste do Paraná, Santa Catarina e oeste e noroeste do Rio Grande do Sul e parte também do sul e da campanha. Departamentos do Uruguai também tem volumes entre 40 e 70 milímetros, nordeste da Argentina não havia mencionado e sul do Paraguai também tem alerta de fortes temporais e com chuva volumosa. Previsão aqui do modelo canadense, previsão para o dia 25, a chuva mais concentrada no Rio Grande do Sul e a chuva mais forte, oeste de Santa Catarina, nordeste da Argentina, sul do Paraguai e departamentos do Uruguai. Esse é o eixo onde a chuva deve ser mais volumosa na quinta-feira. Na sexta, com o ciclone atuando no oceano, o tempo já começa a ter uma condição de ar mais seco pelo interior do continente, ainda instabilidade no centro-leste do Rio Grande do Sul, em toda Santa Catarina, também no Paraná, com chuva mais forte no sul e no leste e aí a chuva já começa a avançar por São Paulo na sexta-feira e também com alerta de eventos fortes e até mesmo temporais. Então é um ciclone intenso que vai impactar o tempo em todo o sul do Brasil entre quinta e sexta-feira com linhas de instabilidade contemporais e na sexta-feira, final já da sexta-feira, essa instabilidade alcança também o estado de São Paulo. Continue acompanhando o Metsul.com, nossas redes sociais que não param nunca e eu volto aqui no canal com mais conteúdo e mais informação para vocês. Até mais! Metsul.com